Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas É o swing do MA E o japonzinho da cachoeira, meu patrão